Hello guys, what's up? Aqui é a Roneira Marcena no canal English Experience e hoje eu trouxe mais uma grammar tip Essa é uma dúvida muito comum entre os alunos que é quando usar a preposição to e quando usar a preposição for Quando usar uma das duas nesse sentido de para, que significa para em português Então agora eu vou falar uma frase em inglês e logo em seguida você vai dizer, você pode dar pausa no vídeo e dizer qual é a opção correta nessa frase que eu estou dando o exemplo A frase é a seguinte Next month I will go to São Paulo for a meeting ou a opção correta é Next month I will go to São Paulo to a meeting Qual das duas opções é a correta? For a meeting ou to a meeting Essa é uma dúvida comum Primeiro a gente precisa identificar qual é a função do to e qual é a função do for numa frase como essa O to normalmente ele passa a ideia de uma ação A palavra que segue normalmente é um verbo e ele vai dar uma ideia de ação, de movimento Já o for, a palavra que segue ao for ele normalmente é um substantivo Então ele não tem movimento, ele não tem ação Respondendo a esse exemplo que eu acabei de dar para vocês A opção correta é for a meeting Next month I will go to São Paulo for a meeting Porque nesse caso, a meeting, ele é um substantivo Então ele está dando a ideia que ele vai que eu vou no próximo mês a São Paulo para uma reunião E agora se eu mudasse um pouquinho esse for a meeting E se eu colocasse meet a friend Qual seria a opção for or to? Next month I will go to São Paulo to meet a friend Nesse caso é o to Porque o meet ele ganha o sentido de reunir, de me encontrar Então ele se transforma, ele é o verbo nesse sentido Então a opção correta é to meet a friend Nesse segundo exemplo que eu acabei de dar Então o que você precisa fazer é analisar a frase A palavra que segue a essa proposição To ou for Ela se trata de um verbo, de uma ação, de um movimento Ou ela se trata de um substantivo Qual dessas duas possibilidades? Então aí você sabendo o que segue a essa proposição Você vai saber utilizar o to ou for Bem, eu espero que você tenha gostado dessa Grammar Tip de hoje Se você gostou, curte, comenta Compartilha também o vídeo que assim ele vai ganhando relevância Você vai chegando para outras pessoas também Aproveita para se inscrever no canal da English Experience no YouTube E também você pode baixar gratuitamente o meu ebook no site da English Experience So, I hope to see you soon Bye bye